Cara, vamos fazer o seguinte, dominando essa área do bustido aqui, a gente vai... Essa ultimada aqui vai valer 18 mil, cara vai ter dois drifts interessantes, muito interessantes, acho que eu já vou começar no drift talvez Aqui vai ter speed trap, sprint e drift, aqui vai ter... Cara, ainda bem que checkpoint só teve um evento nessa parte do bustido, muito bom Tá, vamos começar no speed trap, sprint e depois a gente deixa o drift pro final E a gente vai fazer assim, a gente vai começar nessa parte de cima aqui e vai fazendo assim, vai ser essa sequência agora Bora lá, então 15 mil valendo, vai desbloquear a pintura e terminando essa etapa aqui, a gente vai lá na garagem ver o que liberou de coisa pro carro, né, peça de performance Bora lá Beleza, mano, vamos lá Cara, tô achando que nessa parte do bustido aqui só vai liberar... é, Thunder Eu acho que é só na área do... do Wolf Do Darius que vai liberar os carros diferenciados mesmo Faz sentido liberar Thunder aqui, né, uma área de Thunder Vem lá no Wolf lá, apesar que liberou um Masculkar aqui, né, nessa parte Mas... Masculkar é mais ou menos, né, digamos Ele é bom de curva E lá no Wolf lá liberou bastante exótico, se eu não estiver enganado, né A Elise e o Kaiman são carros exóticos, se eu não estiver enganado Tá compensando, querendo ou não É, Sam, só pode dizer, cara, que nessa etapa aqui também não trabalhou, cara Só segurou a posição ali mesmo É, doê Olha aí, ó, bom, cara Pega, usa o reloginho bugado ali naquela parte, tá bom Boa Boa Boa, man 16.700 Pintura desbloqueada E vamos lá para mais uma corridinha Sprint 15.000 Aqui vai desbloquear rodas Kit 4 Bora lá Mano, essa área do bustido aqui A Yumi tá na corrida? A Yumi tá na corrida aqui do lado, ó Essa área do bustido é muito pequena, velho É a área mais pequena do jogo Disparado, velho Não deu nem 40 minutos de gravação E eu já tô no final da etapa Eu vou fazer em menos de uma hora Copiar a etapa do bustido, caraca São pistas bem pequenas, viu? Que de cara Acho que é melhor, né, pra começar assim Talvez Aqui é uma área pequena Estas curtas Estas curtas Pra carro mais devagar É bom Agora que Skag tá louco Meu Deus Como é que não teve tanto desafio, né? O carro tá mais apelão O agudo vai ser louco lá no Darius Eita, porra Foda, velho Quando ele pega na calçada ali Ele perde a foda Ah, o sensor trabalhou agora, hein? Boa, mano Isso é, velho O sensor não trabalha Mas quando ele trabalha Ele tem que fazer por isso Mas, porra É, você vai levar a volta A grana não bloqueador nessa parte Acaba sendo bem melhor Porque, velho O teu carro já é bom Tu vai precisar de um carro Só pra fazer esse trabalho sujo Perfeito, cara Ah, a polícia trolou, mano Bem no final Brincadeira, velho Beleza Aqui liberou o que mesmo? 16.700 Pra liberar rodas Kit 4 E já liberamos mais uma área E nós ganhamos aqui Opa, freio Freio, na verdade Já estava resolvendo Tá bom já Acredito eu Mas é bom Interessante Vamos lá na garagem Daqui a pouco Só fugindo a polícia aqui Vamos na garagem Ver o que liberou De peça de performance Pra gente melhorar um pouquinho mais A nossa fera Mas acho que o freio Não estava liberado No tal agora, né? Talvez esteja, né? Não sei se a impressão aqui Eu estou feliz É que a polícia não está Atacando, né? Ela não aparece Mas... Ficar resolveu Eita, vamos defender antes Vamos defender antes Essa área Defesa de território Bem na área Do Wolf Interessante Vai ter Masco Car Contra Bom Só está vindo O Thunner Contra Não estão Tancando Esse Masco Car Mas é assim mesmo, cara Chega na terceira etapa De rival Não fica um bagulho Tão puxado, sabe? A segunda etapa De rival É bem mais puxada Vocês viram ali, né? O carro Eu estava Forçando Aí quando eu chego No lugar Esse bagulho Aperta mesmo Tempei do carro Que tu está usando Lógico Mas a área Defesa de território Já está mais pegada Temmas com o Car Contra, né? Até aquela, né? Terceira etapa Ou em alguma parte O jogo Vai tentar Igualar a performance Também Começa tranquilo Com certeza Nem tudo são flores Como eu disse Vai lá, sessão Trabalha, sessão Trabalhou legal, hein? Cara, eu passo bem certinho Por dentro Fê que pariu Eita, porra A polícia agora Passou, velho Chegou na área do ovo Ficou bagulho Ficou louco Eu tenho unidades Não clarei nada No lugar Você está de brincadeira Que é a minha cara, né? Me salvou ali, velho Agora caiu o bagulho De outra vez Não caiu aquilo aí Tentaram furar A polícia Não caiu Derrubei tudo As pilhas Se eu não ganhou nada Cade brincadeira Caraca, velho Essa defesa aqui Foi bem embaçada, hein? Ó, foi puxadona, cara Os caras correram bastante Foi bem interessante Essa defesa de território Então, com eles assim Que são bem legais Fazer, né? Entendendo ou não Passa o nível do carro E tal E vamos lá Se esconder Que a polícia vai aparecer E vai atrapalhar demais O rolê Cara, a fugir de polícia É cinco minutos Meu Deus do céu Tchau Boa Entenda esse bagulho, cara Ele é pra ser mais rápido E acaba não sendo, velho Agora ele tem, né? Mas ele vai bem devagarzinho Pro nível 1 Era pra ser mais rápido Essa zona segura ali De subir, né? Pra fazer o quê? Coisas do jogo Mas até que tá subindo rápido Se fosse normal Nem subiria tão rápido assim A perseguição foi bem De boa Bem rápida Beleza, gente Já tá Na verdade Bota uma corrida Pra gente fazer aqui, né? Que é o drift Depois a gente vai lá Ver o que liberou De vez Ô, e se o filme Vai liberar aqui? Boa Bora lá Como que é desafio em cânion Agora Vou botar a quarta marcha Já, velho E eu espero fazer o bagulho Sem bater, né? Porra Tá foda Em algum momento Eu vou bater o carro Sempre acabo cagando Ah, merda Ah, esse carro aqui é Fenomenal O carro que é bom pra drift É a Lancer Meu, a Lancer é muito boa A Lancer aqui nesse jogo É sem comentários, velho A Lancer e o Supra Velho Acho que são os melhores Não, os melhores carros do jogo Cara Mas Velho Eles andam muito O Skyline aqui nesse jogo Ele é meio morto, eu achei Pega pra testar, cara Eu fiz um teste uma vez em live E eu acho que eu vou fazer o bagulho Sem bater Nossa, ele sim Putz, que veréis aqui Pô, dois milhões e cem, cara Porra Aí sim Sem bater lenda nas ruas Até liberei o bagulho Mas Eita, nós Defesa do território Caraca Aquele drift ali Foi épico, velho Sem bater, porra Top Mas Mas eu tava voltando no assunto, cara Teve uma vez que eu tava fazendo live Eu comprei o Skyline O Supra E a Lancer Eu tava querendo testar A performance desses três carros, né Eles estavam com o mesmo nível de performance Praticamente Quando eu peguei Eles estavam em estoque Aí eu fui upando a performance deles Cara, o Skyline O Supra é a Lancer O Supra é a Lancer aqui, velho Isso é louco A Lancer eu já sabia que era boa pra caramba Agora o Supra não tava ligado É muito bom aqui O Supra é a Lancer O Supra é a Lancer A dupla do barulho, velho É aquela dupla, né É Viper e Corvette E Lancer e Supra Tem, velho Os carros mais apelão do jogo assim, eu acho Esses quatro aí Só que o Viper e o Corvette Eles tem um por aí São mais poucarem, então São mais apelão ainda Mais ainda Beleza Feito território Concluída com sucesso Beleza, vamos lá então Dar um up Antes da ultimária do Bushiro